Olá, bom dia. Terça-feira, 25 de abril, 9 horas da manhã. Estamos no ar de hora em hora com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo continua trabalhando pela aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. É exatamente isso, Leandro. No final da tarde de ontem, o presidente Michel Temer reuniu aqui no Palácio do Planalto ministros da equipe de governo para discutir as votações da reforma da Previdência e da modernização da legislação trabalhista. Depois dessa reunião, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o ministro Antônio Imbassaí, que é responsável pela articulação política do Poder Executivo, ele disse que o governo vai adotar medidas para favorecer a aprovação dessas propostas e projetos. Entre elas, entre essas medidas, está a exoneração temporária de ministros que têm mandato parlamentar ou que têm alguma proximidade com o legislativo para justamente reforçar as articulações políticas. O ministro Antônio Imbassaí disse ainda que as mudanças feitas no projeto original da proposta de reforma da Previdência devem facilitar a sua aprovação. Vamos ouvir então um trecho do que o ministro Antônio Imbassaí falou no dia de ontem. Vamos ouvir. O presidente entendeu que deveria, no momento oportuno, se aproximando da votação da reforma da Previdência, exonerar todos os ministros que têm esse tipo de atuação, de liderança, de ação efetiva junto às suas bancadas e também começar, nessa semana, não fazer nenhuma viagem, nenhum ministro vai viajar. Todos ficarão aqui em Brasília, todos estarão abertos em determinado momento para atender parlamentares, mas a partir também das votações, interrompe-se o atendimento dos parlamentares para permitir que os deputados possam estar votando no plenário da Câmara dos Deputados. Isso é um reforço. É como se fosse, assim, reforçar o time. O time está em campo e vai ficar mais reforçado ainda com a ação efetiva e presença dos ministros na Câmara dos Deputados. O texto original era realmente difícil de ser aprovado no Congresso, mas a partir do momento em que o relator Tomar modificou o texto, assimilando contribuições que vieram de parlamentares, realmente agora está muito razoável, está um projeto muito interessante que procura, primeiro, preservar as pessoas mais vulneráveis, eu diria assim, pessoas que estão no salário mínimo, pessoas que têm deficiência física, trabalhador rural. É um sinal de determinação de um presidente que tomou as reformas como uma ação pessoal dele, pensando não apenas no governo, mas pensando no país. Então, tudo o que tiver que ser feito será essa decisão da reforma da Previdência, uma decisão de Estado e que merece a ação de governo, não apenas do governo como um todo aqui, da sociedade mobilizada, de meio de comunicação, ajudando até a esclarecer o que é que está nesse novo texto apresentado pelo relator Tomar. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer, nesta terça-feira, o presidente tem uma série de compromissos durante todo o dia aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, o presidente se reúne com o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, aqui no Palácio do Planalto. Também tem uma reunião com o deputado federal Vinícius Gurgel, do Amapá, recebe ainda, tem outras audiências, como, por exemplo, com o presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o Antônio Megali, tem uma audiência também com o Robson Braga, que é o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e também recebe aqui no Palácio do Planalto, já no final da tarde, o presidente do grupo América Móvel, que é o José Félix. Volto com você no estúdio, Leandro. Toquei, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. As aplicações no Tesouro Direto, no mês de março, bateram recorde. E o público feminino lidera esse tipo de investimento feito pela internet. Sempre que sobra um dinheirinho, as pessoas logo pensam em guardar. Poupança, aplicações de renda fixa, ações, são muitas opções. Um investimento seguro e com retorno em tempos de crise pode parecer impossível, mas não é. Comprar títulos do governo é uma modalidade que vem crescendo muito, justamente porque é seguro e 100% garantido pelo Tesouro Nacional. As aplicações do chamado Tesouro Direto, que são os títulos do governo federal na Bolsa de Valores, alcançaram o maior valor da série histórica no mês de março. Foram mais de 2 bilhões e meio de reais. E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres. A Tatiane faz parte desse grupo. Ela comprou os primeiros papéis em janeiro desse ano e agora resolve tudo assim, na tela do celular. E aí, Tatiane, assim que sobrou uma graninha, você resolveu investir? Foi assim que sobrou uma graninha, eu resolvi investir e o que me motivou mais foi as contas inativas do fundo de garantia. Eu fiz várias pesquisas, verifiquei qual era o investimento mais seguro e resolvi investir no Tesouro Direto. Agora eu estou feliz com os meus rendimentos. E a Tatiane está certa. Os especialistas confirmam que o Tesouro Direto é um dos melhores investimentos para quem busca segurança e retorno garantido. As taxas são bem menores que as dos bancos e o rendimento bem acima das aplicações de renda fixa, como a poupança, por exemplo. E para investir, você só precisa ter uma conta corrente e 30 reais. Uma vez que você tem uma conta numa corretora, conta num banco e uma conta numa corretora, você faz um cadastro e você já pode começar a operar e comprar os títulos por meio de um site. Gabriela alerta ainda que é preciso ter cuidado na hora de escolher o prazo do investimento para não perder dinheiro. A compra de um título do Tesouro Direto, caso você não consiga honrar o prazo que está sendo contratado e você precise vender esse título em um prazo mais curto, porque o Tesouro Direto te proporciona essa liquidez, você pode ter perdas. Então é importante você se atentar ao prazo ou o melhor momento de compra e de venda daquele título. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho